Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula gratuita de Física ou Matemática. Estamos com o projeto de Destruir o Enem 2014, fazendo a prova amarela, essa questão tremenda 171. Bem, eu espero que vocês não me consideram tremendo 171, porque tem um montão de gente resolvendo questões do Enem, e isso aí você já sabe, né? Então, por que você pode estudar comigo? Você pode estudar comigo porque, além da playlist da prova do Enem, cada questão resolvida aqui vai para a playlist daquela determinada matéria. Então, se você der uma olhada nas playlists, você vai ver que elas estão muito enriquecidas já com questões que a gente já fez o ERD 2014, vamos fazer o Enem 2014. Então, você também vai poder fazer questões dentro daquela playlist lá que você quer estudar, por exemplo, geometria plana. Então, as questões que caíram em geometria plana, nos vestibulares vão estar naquela playlist lá. Então, eu acredito que o forte que a gente tem aqui no canal é essa organização macro, né? Porque nas questões nem sempre eu sou tão bem organizado, beleza? Bem, chega de publicidade, vamos à aula. Na alimentação do gado e corte, o processo de cortar forragem, colocar no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação, denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais da forma de um prisma reto trapezoidal, conforme mostrado na figura. Até agora foi a introdução. Vamos à questão propriamente dita. Considere um silo de 2 metros de altura. Vamos colocar as medidas aqui, ó. Isso aqui é 2 metros, tá? 6 metros de largura no topo. Então, o Bzão é 6. E para... E 20 metros de comprimento. Essa medida C aqui, ó, é 20. Para cada metro de alto do silo, da largura no topo, meio metro a mais. Então, olha, como são 2 metros aqui, de Bzão para Bzinho tem 1 metro a mais. Então, essa medida daqui é 5. Enxergamos aí? Finalmente, após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse silo. Então, qual vai ser a quantidade máxima que você vai caber aí, beleza? Então, primeiro, vamos calcular o volume. Bem, o volume do prisma é a área da base que multiplica a altura. No caso, a altura sendo a altura do prisma. Porque esse prisma está deitado, tá legal? Normalmente, por exemplo... Deixa eu desenhar um prisma qualquer aqui. Um prisma hexagonal. Ele vai ter esse aspecto aqui, ó. Bem rascunhadinho, tá razoável para vocês entenderem, beleza? Então, essa daqui é a base. No caso específico desse prisma que a gente tem, a gente deitou ele. Então, a área da base é essa área daqui. Enxergamos? Como é um trapézio, Bzão mais Bzinho dividido por 2, que a gente chama de base média, multiplicado pela altura, nesse caso, a altura de 2 metros. Enxergamos? Então, vamos começar pelo trapézio. Bzão, 6, Bzinho, 5, base média vai dar 5,5, concordo? Multiplicado pela altura, no caso, 2. Então, a área desse trapézio aí, cortou 2 com 2, dá 11 metros quadrados. Qual vai ser o volume do prisma? O volume vai ser a área da base, que são esses 11 metros quadrados, multiplicado pela altura, 20. Então, você vai ter 220 metros cúbicos. Bem, cuidado, porque quando você chega aqui, tem uma resposta lá te esperando, mas não é isso que ele está perguntando. Ele está perguntando da massa que cabe aí. Para cada metro cúbico, 2 toneladas. Então, você divide por 2, então você tem 110 toneladas. Vai lá e marca a letra A de Anarquia e não...